Beleza, cambada? Seguinte, isso aqui é um vídeo só para lembrar vocês que hoje acontece o sorteio do Raspberry Pi entre o canal Hightower Branco e Toca do Tux. São mais de 1.500 inscritos para poder participar do sorteio desse, digamos, retro console, beleza? Então fiquem atentos, hoje às 9 da noite iremos sortear esse retro console para vocês, beleza? Fico aguardando vocês, até lá, um abraço e... Falou! Fico aguardando vocês!